Sabia que é possível você tirar fotos e ganhar dinheiro tirando fotos? Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sites diferentes que vão desde o mais amador, a foto mais amadora, para a foto mais profissional. É claro que diferentes delas você consegue ganhar diferentes valores também em formatos de remuneração. Alguns poucos, alguns bastante, tá? E eu vou te explicar mais aqui cada uma delas. Então a primeira delas aqui é o Fope. Você pode colocar no seu próprio celular, instalar, baixar ele o aplicativo aí, e ver como ele funciona de fato mesmo. Então aqui você pode tirar fotos que sejam tiradas pelo próprio smartphone mesmo, né? Ela é acessível, fácil de ser utilizada e o diferencial dela, basicamente, é que podem ser sim fotos tiradas do seu celular. Não precisa ser uma foto mega profissional, uma foto com boa qualidade é o suficiente para você conseguir vender essas fotos. Além disso, você também consegue fazer missões que ficam dentro aqui e ganhar prêmios em dinheiro, realizando essas missões aqui que você tem dentro do próprio aplicativo, do próprio site. E aqui, essa ferramenta, ela é ideal para amadores e também profissionais que querem vender as suas fotos. A segunda ferramenta é o 20. Então é outra ferramenta aqui bem bacana também, que vai também desde fotos amadoras até fotos profissionais também. Então aqui, como você pode ver, eles focam mais em momentos da sua vida diária mesmo. Não uma foto uau específica, mas às vezes, sei lá, um pôr do sol, uma pessoa ali em determinadas cores que estão bem vibrantes, algo bem marcante, como as fotos realmente aparecem aqui, basicamente, nesse estilo de foto. Ou seja, fotos genuínas, que contam história, que tem um momento especial, algo marcante, e que podem ser registradas até mesmo pelo seu próprio smartphone, pelo seu próprio celular. O terceiro site aqui, que você pode também ganhar dinheiro com fotos, tá, vendendo fotos, é esse aqui, ó. A, B, M, eu não sei falar exatamente, mas é tipo A, I, M. E esse aqui, basicamente, seria em inglês mesmo. E aqui, é mais focado para fotógrafos profissionais mesmo, tá, que tem a câmera, que sabe tirar uma boa foto, que sabe mais mexer sobre coloração, colorimetria. Como você pode ver, são fotos mais profissionais mesmo. E aqui, você consegue ganhar mais dinheiro, claro, com certeza. E testar esses profissionais e esses fotógrafos também, a elevar cada vez mais as suas habilidades, e encontrar, talvez, até outros profissionais que te ajudem ainda mais nessa sua profissão. Aqui, você consegue até mesmo fazer parcerias com agências de renomes, e buscar até oportunidades para você vender as suas fotos, seu trabalho mesmo. O quarto site aqui, você já deve ter ouvido falar, mas é o Shutterstock. E esse site aqui, basicamente, é um banco de imagens, tá, e aí você consegue colocar, subir as fotos aqui, e as pessoas vão comprando de você, e você vai ganhando royalties. Se você não sabe o que é royalties, basicamente, você é dono daquilo, e toda vez que alguém usa, né, vende alguma coisa ali, você ganha taxa, né, uma comissão do que, claro, já está hospedado na ferramenta. Então, uma parte fica hospedado, fica o dinheiro, na verdade, dividido para a ferramenta, e a outra parte para você. E aqui tem de todos os níveis, desde fotógrafos profissionais e também amadores. Então, você tem diversas oportunidades para estar vendendo, claro, as suas fotos. Além de ter uma base de clientes muito, muito grandes, que estão diariamente aqui buscando novas fotos para comprarem, logo, você aumenta também a sua oportunidade de venda das suas fotos. E aqui não se limita somente a foto, mas também músicas e vídeos também, que você pode fazer e aplicar aqui, da mesma maneira como funciona um sistema de fotos. E o próximo site que eu gostaria de falar para você é o DepositFoc, que também é um site que está em inglês, e aqui você vai encontrar imagens de altas qualidades, com certeza. E aqui tem um sistema um pouco diferente, que você pode também até mesmo vender a partir de assinaturas também. Ela é bem fácil de utilizar, tem bastante gente utilizando e comprando as fotos aqui também. E aqui, da mesma maneira, você pode se encontrar com fotógrafos profissionais, como você pode ver nessa imagem, mas também fotógrafos amadores, com o próprio smartphone também, você consegue encontrar fotos e vender, claro, as suas fotos, que esse é o ponto importante, tá? De você vender as suas fotos e ganhar dinheiro tirando fotos. Então, esses são os cinco sites, os cinco melhores sites, para você vender as suas fotos, aumentar a sua habilidade técnica fotográfica, e, claro, ganhar, ser remunerado dessa maneira também. Vou deixar, inclusive, para você os vídeos, os links desses sites, aqui embaixo na descrição. Então é isso, vou ficando por aqui, e eu te vejo até o próximo vídeo.